Comer é ótimo, não é mesmo? Coisas salgadas, coisas doces, azedas e até umami! São tantos sabores e tantas formas de comer! Esconder, fazer macetes e até truques! Essa será a melhor viagem de todas! Pronta pra nossa aventura? Ai, estou ansiosa pra assar marshmallows na fogueira! É tão gostoso, tão divertido! É, vai ser ótimo! E o tempo está simplesmente perfeito também! É, você tem razão! Peraí, que sombra é aquela? Não está mais ensolarado! Droga, nossa viagem foi por ralo! Ela ficou tão triste! Ei, mas ainda temos os marshmallows! Podemos salvar pelo menos parte dessa aventura! Primeiro passo, coloque os marshmallows em um palito! E depois, sobre uma torradeira! Hora de começar a assar essas belezinhas! E é melhor girar o palito pra que não queimem! Parece que está pronto! Veja o que eu trouxe! Não acredito! Como você fez isso? Marshmallows assados! Meus preferidos! Hora de provar! Hum, que delícia! Eles ficaram ótimos! E aí ela não acreditou em uma palavra do que eu disse! Que absurdo! Bem, descanse, querida! Ah, chocolate! Isso vai me fazer sentir melhor! Vou pegar um enquanto a mamãe não está vendo! Acho melhor não! Mas é claro que não! Isso tem açúcar demais! Mãe, fala sério! Tô com fome! Eu disse não! Já chega! Você está descontrolada! Se está mesmo com tanta fome assim, como algo saudável! Mingau de aveia! Sério? Ai, meu Deus! Mas estou atrasada! É melhor dar uma retocada na minha maquiagem! Ok! Tenha um bom dia! Nos vemos mais tarde! Tchau! Ah, mãe! Sua maquiagem! Peraí! Isso me deu uma ideia! Vou tirar toda a maquiagem da paleta! E vou colocar balas de goma no lugar! Perfeito! Uma em cada espaço! Agora é só ligar o secador! Vou derreter todas essas balas! Aí vamos nós! Ótimo! Exatamente como eu queria! Lá vem ela! Vou comer essa barra de chocolate! Ah, meu Deus! O que eu disse? Bem, estou com tanta fome que comeria até essa maquiagem! Hum! Que delícia! O que você acha disso? Oh, não! Mãe! Eu vou acabar com você! Oh, poxa vida! Pipoca acabou! Eu volto logo! Tem que ter alguma coisa por aqui! Minha nossa! Veja toda aquela comida! Repri! Salgadinhos e pizza! Uou! Que monte de lanches! Ei! Me ajude a pegar essa comida! Mas eu estou no meio da luta! Eu preciso de ajuda! Eu não quero deixar nada cair! Não! Está caindo! Fui atacada pelos lanches! Eu disse que precisava de ajuda! Desculpe! Eu vou te ajudar! Espere aí! Tive uma ideia genial! Eu volto logo! Ok! Tenho essa garrafa de refri! E claro! Minha pistola de cola quente! Mas vou usar apenas o calor para fazer um furo na tampinha! Sim! É isso mesmo! Assim que esfriar, posso pôr o canudinho aqui! Agora que fiz isso, é hora do próximo passo! Vamos colocar a pizza e os salgadinhos! Uou! Ficou demais! Ei! Veja só o que eu fiz! Uou! Inacreditável! Vou colocar aqui para que possamos devorar tudo! Pronta? Então, bora comer! Hum! Que delícia! Essas são, sem dúvida, minhas comidas preferidas! Ah! Minhas comprinhas queridas! Hora de tomar sorvete! De comer salgadinhos e de beber refri! Vou ter uma tarde deliciosa! Agora vou ver minhas séries! Ai meu Deus! Eles são engraçados demais! Uou! Amo essa música! Ela é a minha cara! Eu não consigo ver nada! Ei! Estou tentando ver uma coisa aqui! Solo da guitarra! Hora de arrasar! Não! Meu sorvete! Minha nossa! Sinto muito! Você acabou com os meus planos! Espera! Acho que tive uma ideia! Ok! Vou tirar a tampinha da garrafa! E depois vou pegar um saquinho! Vou despejar o refrigerante dentro do saquinho! E pronto! Enchi quatro saquinhos! Agora vou usar palitos de picolé! Coloco um em cada saquinho e depois fecho! Isso tudo vai pro congelador agora! Tcharam! Prontinhos! Vou pegar este aqui e tirar o saquinho! Ótimo! Meu picolé de coca está prontinho! Tô me sentindo tão mal por ter estragado o sorvete dela! Olha! Tá tudo bem! Eu aceito um picolé? Pra mim? Sério? Uau! Isso está tão bom! Obrigada! Está maravilhoso! Quase melhor do que o sorvete! Não posso esperar pra comer esse sanduíche! Isso! É tudo que eu queria! Preciso comer alguma coisa! Uau! Aquele sanduba parece delicioso! É! Quero um igualzinho! Ei! Seu sanduíche parece estar tão bom! Posso comer um pedacinho? Desculpe! Vou comer tudo! Tá bom! Aproveita! Talvez tenha alguma coisa aqui! Eca! Tudo que está aqui é nojento! Não tem nada que preste! Ei! Isso pode funcionar! É só uma casca de ovo vazia! Sim! Vou testar! Vai que funciona! Já está no meu dedo! Ok! Aí vou eu! Veja! Este ovo está engordindo! O que? Do que você está falando? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ah! Uau! Ela corre bem rápido! Deixa que eu cuido do sanduíche pra você! Você gosta mais de sanduíches ou de pizza? Conte pra gente nos comentários! Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos! E se inscreva no nosso canal para assistir a mais conteúdos de Dar Água na Boca! E aí